Stalking em inglês quer dizer perseguição. Na internet é um termo muito usado por quem fica bisbilhotando o que os outros estão postando nas redes sociais. É um comportamento comum entre os ex-namorados ou os chamados crushes. Mas desde abril o stalking virou nome de lei, uma arma a mais para proteger vítimas de perseguições, principalmente mulheres que sofrem com as importunações por parte de ex-companheiros. Essa delegada explica o que caracteriza o stalking. O stalker é um crime recente, entrou no Código Penal agora em abril e é o crime de perseguição ameaçadora. É quando o autor ou autora de forma reiterada pratica diversos atos que fazem com que a vítima se sinta restringida na sua liberdade de ir e vir, atingindo o físico, o psicológico dessa vítima. Existe exemplos para a gente na prática. Na prática a gente consegue identificar, por exemplo, quando o autor fica perseguindo a vítima a ponto de ficar aguardando ela sair do trabalho, a ponto de encontrá-la em determinados locais de forma incômoda, ligando de forma incessante, mandando diversas mensagens, criando perfis falsos, porque a vítima na grande maioria das vezes bloqueia esse agressor ou essa agressor, mas ele, para ter algum tipo de contato, ele cria esses perfis para entrar em contato com a vítima. Vítima de stalking, essa jornalista foi importunada por um homem por vários anos. O homem conseguiu falar com ela alegando ser estudante de jornalismo, querendo ajuda para fazer um trabalho da faculdade. Os contatos foram se intensificando, a ponto de Luciana receber 50 ligações em um único dia, o que parecia ser apenas uma admiração profissional se transformou em ameaças, que só terminaram quando ele foi preso por invadir a redação da emissora de TV em que a jornalista trabalhava. Ele chegou a entrar na redação atrás de mim, a gente teve que chamar a polícia para retirar ele de dentro da redação, ele me perseguia em restaurantes, ele criou uma fixação pela repórter, né, comigo, e ficou insustentável. Eu tive que entrar com o processo, eu ficava com medo, porque até então eu não sabia quem era ele pessoalmente. E eu descobri depois que ele tinha isso com outras repórteres também da região. Eu não fui a única. Foi assim como aconteceu comigo, aconteceu com pelo menos mais outras duas repórteres. Luciana, que além de jornalista, também é advogada, conta que o homem, durante as perseguições, dizia que queria se casar com ela e até falava em escolher apartamento para viverem juntos. Como não era correspondido, o homem passou a difamar a jornalista e persegui-la. Luciana comemora a nova lei, que trata a perseguição como crime. Eu acho, assim, extremamente necessária, porque a gente não tem ideia da loucura que as pessoas podem chegar, sabe? No meu caso, essa fixação, acho que até pode ter começado a fixação pela profissional, mas de inventar uma história e de criar situações. Então, assim, eu acho que tem que ser feito alguma coisa. Espero que essa lei vá mesmo, espero que a legislação funcione. No Brasil, um dos casos mais conhecidos de stalking envolveu a apresentadora Ana Hickman. Em 2016, ela foi vítima de um atentado praticado por um stalker, que criou perfis falsos em redes sociais, onde postava declarações de amor e tentava chamar a atenção da apresentadora. A história terminou em tragédia. O suposto admirador se hospedou no mesmo hotel onde Ana Hickman estava hospedada em Belo Horizonte. O homem rendeu o cunhado da apresentadora, que foi obrigado a levá-lo até o quarto onde Ana Hickman estava. Ana Hickman não foi atingida pelos tiros, mas a cunhada dela, Giovanna Oliveira, foi ferida no abdômen e no braço. O atirador Rodrigo Augusto de Pádua, de 30 anos, tentou fugir, mas foi alcançado pelo cunhado de Ana Hickman, que desarmou e matou o criminoso. A nova lei protege contra perseguições físicas e através de internet e até por meio de ligações telefônicas. Situação como a que foi enfrentada pela Jéssica. Ela rompeu o namoro após descobrir uma traição. Transtornado, o rapaz não a deixou em paz. Ligou mais de 40 vezes tentando falar com ela, como mostram essas imagens. Nessas mensagens de texto, ele insistiu em falar. Como ela não atendeu às ligações e nem respondeu às mensagens, ele invadiu a casa da maquiadora e ficou esperando por ela. Quando Jéssica chegou, foi espancada. As agressões foram registradas por câmeras de segurança. Naquele momento ali eu falei assim, eu sei que eu vou morrer, porque só estavam eu e meus filhos aqui em casa. E já era de noite, já era mais de meia-noite. Quem que eu ia poder me ajudar? Se eu agredisse ele, se eu tentasse segurar ele, se eu tentasse fazer alguma coisa contra ele, ele ia vir com mais força em cima de mim. Então eu deixei, eu fiquei de mão atada e falei, seja o que Deus quiser. Eu pensava muito assim, na cabeça, quem vai poder me ajudar? Meu pensamento na hora era só gritar, 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 gritar e gritar, porque ele ia me matar. Eu sabia que ele ia me matar. Eu falei para o meu amigo, eu falei, amiga, eu senti que eu ia morrer. Apesar da nova lei ter sido criada para todos os públicos, os benefícios maiores vão ser para mulheres vítimas de perseguições. A nova lei do stalking protege as vítimas em várias situações. Agora é considerado crime de perseguição criar páginas falsas na internet para ofender e difamar alguém. Ir ao local de trabalho sem avisar a vítima e fazer pressão para reatar um relacionamento. A delegada Luisa Veneranda, da Delegacia da Mulher de Aparecida de Goiânia, já usou a nova lei para prender um homem que perseguia a ex-companheira. Essa vítima estava namorando com um rapaz, havia pouco tempo, seis, sete meses. Ela percebeu diversas condutas abusivas desse companheiro e decidiu pôr um fim no relacionamento em agosto do ano passado. Ele não aceitou essa decisão e começou a ameaçar a vítima. Então ela procurou a delegacia de polícia, pediu medidas protetivas, mas mesmo com as medidas, o rapaz não parava de perseguir. Ele chegou a ligar, por exemplo, no intervalo de dois, três dias, 120 vezes para essa vítima. Ao ser preso, ele confessou que já tinha praticado o mesmo crime contra outras ex-companheiras. A nova lei do stalking prevê punição que varia de seis meses a dois anos de prisão, além de multa. A pena aumenta caso as vítimas sejam menores de idade, idosos ou mulheres. E é bom ficar atento, principalmente os agressores de mulheres, porque agora ficar mandando cartas, fazendo ligações de forma insistente e até mesmo postando mensagens na internet de forma constante pode caracterizar perseguição. Até então, casos como esses eram tidos como contravenção. Agora é crime, está na lei. E o stalking é mais comum do que se imagina. Esses áudios mostram um homem agressor tentando convencer a ex-companheira a reatar o relacionamento. Não está sendo fácil ficar sem você, longe. Vamos ser demais. Tira uma chance. Depois de muitas ligações e dezenas de mensagens de áudios e de texto, ele decidiu ir até a casa dela. Esse vídeo mostra o homem insistindo para entrar e conversar com a ex-companheira. Para intimidar a ex-mulher, ele faz postagens nas redes sociais, exibindo armas. E até posta foto de viatura se passando por um policial militar. Mesmo com a medida protetiva em mãos, a mulher vive em pânico, já que as ameaças são feitas quase que todos os dias, inclusive através de perfis falsos na internet. Em Jaraguá, no Vale do São Patrício, um personal trainer foi preso por agredir a ex-namorada, Jéssica da Silva Camargo, de 27 anos. Ela usou as redes sociais para denunciar as agressões. A delegada que investigou o caso afirma que casos de agressões se agravaram na pandemia. As mulheres passaram a conviver praticamente 24 horas em casa com seus agressores. E isso aumentou significativamente o número de registro das ocorrências, com todo tipo de violência, seja a lesão corporal, a injúria, né, que se configura com o xingamento, a ameaça, agora com o novo tipo penal, a perseguição. Em muitos casos, só a ação das autoridades pode proteger a mulher que sofre ameaça ou perseguição. Esse vendedor de 43 anos está há nove meses usando tornozeleira eletrônica. Ele não chegou a ser preso, mas teve que obedecer uma medida protetiva, que o obriga a ficar distante da ex-mulher com quem foi casado por dois anos. Ao ver uma foto dela com um ex-companheiro, o vendedor diz que foi tirar satisfação e acabou se envolvendo numa confusão. Denunciado pela ex-companheira, ele teve que colocar a tornozeleira. O vendedor admite que já espancou a ex-mulher mais de uma vez e a punição o ajudou a repensar o comportamento violento. Foi algo que foi orgulhoso para mim, mas que se fez necessário no momento que eu estava. Porque se talvez eu tivesse, eu tinha que procurar mais, tinha que ir atrás, mas eu tenho plena convicção que eu não vou atrás de jeito nenhum, não quero saber mais, não quero ver, passa perto de mim. No mesmo momento, eu ajudou, eu tinha que sair disso, tinha que ter uma solução. Eu estava doente, eu precisava de mudar, de ter uma mudança. Eu tenho que ficar dessa forma. Mesmo diante de tantas leis, a mulher, vítima de violência doméstica, sofre para se livrar das perseguições. Que o diga a Tauane, de 21 anos. Influenciadora digital, ela expôs nas redes sociais as agressões que sofreu do namorado. Abalada emocionalmente e com ferimentos do rosto, ela compartilhou o sofrimento com os seguidores. Nesse vídeo, ela aparece chorando, mostra as marcas das agressões e é possível ouvir a voz do ex-namorado dela. Tauane diz que foi agredida durante os dois anos em que conviveu com o rapaz com quem tem uma filha. Várias ameaças foram gravadas e compartilhadas nas redes sociais. Eu tenho que iludir a gente, mas é Sandra, não falou. O Sandra é... Caramba, é otário. Apesar de ter feito denúncia na polícia contra o ex-companheiro, o máximo que ela conseguiu foi que ele usasse uma tornozeleira eletrônica. Mesmo assim, Tauane diz que o ex continua fazendo postagens na internet com insinuações. Tauane diz que foi espancada até quando estava grávida. Eu engravidei dele e falei, nossa, acho que agora vai mudar, né? Acho que ele não vai ter a capacidade de bater numa pessoa que está gestante. E pelo contrário, as agressões pioraram. Ele me bateu quatro vezes grávida da minha filha. Inclusive no último mês eu tive que tomar... No último não, no penúltimo mês, no oito meses eu tive que tomar remédio para segurar ela, porque eu tive sangramento e tudo mais. Tauane conta que hoje vive trancada em casa com a filha. Sofre com mania de perseguição e tem pesadelos constantes. Apesar da medida protetiva, ela teme ser assassinada pelo ex-companheiro. De coração eu acho que ele está deixando só essa poeira abaixar para fazer alguma coisa. Porque ele não vai se contentar com isso não. Ele não vai ficar quieto contentando com a exposição que eu fiz dele não. Você acha que ele vai vingar isso? Vai, com certeza. O que ele poderia fazer contra você? Eu posso ser bem sincera? Eu tenho muito medo dele entrar e me matar ou querer fazer alguma coisa contra a minha filha, que também é filha dele, apenas para me prejudicar. Porque ele não tem sentimento nenhum pela minha filha. Nenhum, nenhum, nenhum. Tauane, assim como várias outras mulheres vítimas de violência doméstica, reataram o relacionamento após as agressões e pedidos de perdão. Para quem lida diariamente com homens agressores, a dica é romper o relacionamento, assim que perceber os primeiros sinais de que o companheiro é violento. É gradativo. Eu falo que a violência, ela vai crescendo. Começa com um xingamento, uma ameaça, um empurrão. E se não houver uma intervenção, qual é o próximo passo? Depois de xingar, humilhar, ameaçar e bater. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho